Quero dedicar algumas palavras a um gesto de amor e generosidade que tocou profundamente o coração de nossa cidade. Refiro-me à família da Camila Duarte, que enfrentou uma perda trágica e prematura, mas encontrou na doação de órgãos uma maneira de transformar essa dor em esperança e vida para outros. O gesto nobre da família de Camila não apenas salvou vidas, mas também nos lembrou da importância, da solidariedade e da compaixão em nossas vidas. Ao doar os órgãos de Camila, eles não apenas deram uma segunda chance a pessoas que a guardavam na fila de transplante, mas também inspiraram toda a nossa comunidade a refletir sobre o valor da vida e a importância de ajudar o próximo. Hoje, diante de vocês, quero expressar minha profunda emoção e gratidão a essa família. Sua generosidade não só transformou vidas, mas também fortaleceu o vínculo que temos como comunidade. Que o exemplo de amor e solidariedade da família de Camila nos inspire a intensificar nossos esforços em promover a doação de órgãos e sangue. Vamos continuar mobilizando nossa comunidade e destacando a importância desses gestos de amor e valorização da vida. Porque verdadeiramente não há dádiva maior do que dar esperança e uma nova chance de vida a quem tanto espera por ela. A vocês, querida família da Camila Duarte, nosso eterno reconhecimento e gratidão. Vocês são verdadeiros heróis e exemplos a serem seguidos. Que a memória de Camila continue a inspirar-nos a sermos melhores e a fazermos a diferença na vida daqueles que mais precisam. Um abraço fraterno do vereador Pedro Delphante em nome de toda a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Obrigado.